Hoje, nesse belo dia, eu estou chegando aqui na Ilha da Tartaruga, porque foi me prometido uma coisa e eu não sei ao certo se isso será verdade ou não. Mas, fala aí meus queridos, aqui é o João, hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo de Blocks and Fruits. E mano, o que que acontece? Você deve estar se perguntando o que está ao vendo. Mano, o negócio é o seguinte, Laurinha disse assim, amor, vem aqui e vem aqui na Ilha Principal e fala comigo. Eu falei, então tá bom, tô indo, né? Se ela falou pra ir, eu quero ver o que que ela tá aprontando. Basicamente, né mano, tô indo pra lá agora e vamos ver qual que é a turma, deixa eu ver onde ela tá. Ela tá no, no, na mansão. Olá, marujeiros. O que que seria marujeiros? Era pra ser marinheiros e eu falei marujeiros sem querer. Como você tá? Tô, tô pegando fogo. Ah, por que que eu te atacando aqui não dá PVP e você me atacando aqui dá PVP? Qual que é a loja? Eu vou te matar. Vou te pegar? Para. Ah, é que eu tô sem o hack, hein? Pronto. Para, palhaço! Uai, você começou a... Ela fala para e continua me batendo? Toma. Bom, demorou, hein? Temorei. A hora que você falou pra vir, eu já vim. Tava te esperando faz, o quê? Três, três horas e meia eu tô aqui dançando. Hum, três horas e meia. Eu aprendi a dançar, ó. Hum. Isso aí parece que você tá pisando a barata que tá passando aí no chão. Pisando a barata. Como que é a música? Pisa na barata, pega... Pisa na barata... Esqueci. Enfim, Joãozinho, tu trouxe você aqui, pedi pra nossa vida aqui, por um propósito. Por um propósito. Mas antes... Antes, eu queria falar pro pessoal aí de casa. Ah. Porque eu não quero que eles me chamem igual eles xingaram o Nicolas. Do quê? Ah, que o Nicolas era desumilde e tal e tal. O Nicolas era desumilde? Ué, não falaram isso? Não sei, depende. Falaram. Mas é porque o Nicolas, ele humilhou a Fênix. Ah, tá. Enfim. Bom, eu recebi um presente de você, certo? Certo. Porém, entretanto, agora, no momento atual que eu estou aqui no game, que é o... O objetivo, né, é o par... Ixi, Maria. Ah. Onde eu tô? Olha, você tava aqui há um segundo. O que você fez? Não, não, não. Usa o hack... Usa o hack da observação aí. Ah, tô te vendo. Eu tô preso dentro da parede. Não, pra... Caraca. Cheguei. Que loucura é essa? Ó, e aí, você me deu a fruta, certo? Certo. Mas, ela não é uma fruta muito boa pra você upar, certo? A fruta... Se diz a Fênix. Isso. Ah, ela é, mas é melhor uma Buda. Eu acredito ainda. Então, então... Então, eu queria meio que te devolver, porque eu não vou usar agora. Mas, você quer te devolver a que eu te dei? Não, eu consegui uma outra. E aí, eu queria te dar uma... Como se fosse um agradinho, entendeu? Hum, coisas boas estão acontecendo agora na minha vida. Não só saiu aqui do presentes, agora eu recebo. É, eu queria te dar um agradinho. Porque, como eu não vou usar agora a que você tem, não tem porquê eu comer e guardar uma. Eu vou ficar com duas. Será que eu vou ficar com duas? Não sei. Mas você também vai ficar com... É, você tem duas? Ou não? É que eu tenho... Só tem a que você comeu. Eu tenho essa que eu comi, tem uma guardada. Só que eu tenho Game Pass que dá pra guardar duas. Isso, porque eu não consigo guardar duas. Então... É... Eu queria te dar pra você guardar. E daí, você pode, tipo assim, fazer o que você quiser. Se você quiser dar pra outra pessoa. Se você quiser dar pra alguém. Se você quiser usar pra algum outro objetivo. Eu vou mandar pra ninguém não, minha filha. Mas, cadê a fruta? Então, cadê a fruta, né? Essa é a questão, né? Tá aqui. Nossa, eu achei que você tinha jogado em algum lugar. Ia mandar eu procurar. Imagina? Não, meu filho. Vai cair a internet. A gente perde a fruta. Tá doido? Mas, você tá falando sério? Tô. Ó, eu tenho essa. Pega aí. E, ó, vem cá. Ai! Cadê a mãe? Ó. É muitas... Eu vou guardar. Pode guardar. Pode guardar. Eu vou guardar. Você não vai poder pegar mais. Tem certeza? Tem certeza. Tô te dando um agradinho por todas as frutas que você me deu. Ah, na verdade eu não tenho a Fênix aqui. A Fênix que eu tinha era a sua. Ah, então aí, ó. Melhor ainda. Agora eu tô Fênixado. Então, aí eu não sei o que você vai querer fazer com ela, porque você já comeu essa com ela comida, né? Não, então... Mas, fica só o critério. Eu tô na missão de despertar ela. Tipo assim, ela é uma fruta legal e tal, mas pra upar eu acho que é mais interessante. Tipo assim, tu pega um level 2200, sabe? Já que você tá, deixa eu ver, level 2020. Aí você pega um level 2200. E aí tu usa ela e vai o pano pra daí você poder, tipo assim, fazer... Pegar a maestria. Porque você já comeu a Fênix alguma vez? Não. É, então... E depois que tu pegar a Fênix, tu não pode trocar, porque pra tu conseguir outra é bem difícil. Eu, por exemplo, até agora, depois que eu despertar ela, eu posso pegar uma outra fruta, mas eu não vou fazer isso por enquanto, entendeu? Entendi. Bom, mas eu não sei se você vai querer fazer alguma coisa com essa fruta em especial, se você vai querer fazer, sei lá, dar pra alguém, igual você tentou dar pro Nicolas. Tem o Jadson, o Jadson... O Jadson é humilde, amor, eu acho que o Jadson aceitaria. Mas é que agora não adianta mais, ela tá comigo e o Jadson é do segundo mundo. Ai. Então é isso. Mas é que você pega a outra, aí você já tem essa reserva. Ah, não sei se eu tenho essa sorte do jeito que eu sou azarada, amor. Até hoje... Amor, amor, até hoje eu acho que eu nunca comi uma fruta que eu peguei, porque eu só pego fumaça, bomba, é... Acho que o máximo que eu peguei de bom foi a Ice ou a Magma. Até hoje eu nunca... Eu nunca peguei outras frutas, assim. Amor, até hoje eu nunca peguei uma Dragon. Eu também não. Se tu quiser, tem uma Dor vendendo e quer comprar Dor? Não. Essa Fênix foi, ó, e depois o trailer é que foi pra eu conseguir ela. Mas também não foi sorteando. Nossa, mas o que você fez? Contrabando? Ah, não vou falar, né? Nossa, eu tinha pensado em, tipo assim, não é? A Fênix tá aí e falei, não, pode até comprar a Fênix com Robux, né? Dois mil Robux, desisti. Tá doido? Dois mil Robux? Exatamente. É que, tipo assim, a mais cara é a... É a Dragon. Dragons and Dragon. Ainda continua sendo a Dragon porque, né? Eu acredito que é a teoria, né? Porque se você não sabe, mas... É... É dos dois... É o... É... Uano? Não sei. Enfim, mas é da Big Mom e do Kaido. E, tipo assim, se eu não me engano, a última batalha da série de Uano foi a do Kaido. Então, tipo assim, eles acharam ele como o mais forte. Por isso que a alma veio antes da... Tipo assim, mais fraca que a... Que a Dragon em questão de valor. Eles comparam a questão da fruta ser melhor ou não pela questão do valor. Tanto que se eu for ver, pra comprar a... A Dragon em Robux é dois mil e seiscentos. E a... A Soul que eu comprei é dois mil e quinhentos e cinquenta, amor. Caraca! É... Ah, mas se eu for parar pra pensar, Ah, falta só a Dragão e a Control pra ser as frutas mais caras. Porque eu já tenho a Venom e a Shadow. Então. Você tá quase milionaires. É... Conta de milhões. Conta de milhões. Pois é. A minha conta de... De reais. Porque... Pelo amor de Deus. Amor, você tem a Buda já de coisa. Mas, cara... Ah, você quer brigar? Agora eu posso te matar. O que você tá fazendo aqui? Escondendo. Ah. Bom, mas ó, feliz demais que eu peguei a Fênix. Agora, tipo assim, tá começando a montar aqui o meu... O meu, né, inventário. O inventário. É. Eu já tenho a massa esperando pra próxima atualização. Temos a corda, tem a terremoto. Enfim, tem um monte de coisa aqui. É... Algumas... Na verdade, pra mim, o resto aqui é tudo irrelevante. É irrelevante, vamos dizer assim, né? Eu queria fazer algumas outras coisas. Mas eu despertei todas as frutas. A única fruta que me falta é a magma. Papai aqui já tá malado de bom. Eu tenho, basicamente, 33 mil fragmentos sobrando. E assim, a gente continua a vida. Laurinha, quero agradecer imensamente pelo seu presente, tá? Eu vou usar ele com bastante sabedoria. Não sei se eu vou trocar com alguém, né? Se me der na telha, eu troco. Mas assim, não é porque você autorizou, né? Mas assim, por enquanto, ela continuará na família. Será meu xodozinho. E estará ali guardado no amor de Deus. Bom, mas é isso, Laurinha. Muito obrigado. Me despeço de você. E, gente, é isso. Ganhei o presentinho da Laurinha. Eu achei que seria algo pior, né? Tipo assim, não me não expressa na Laurinha. Mas agora eu fiquei feliz porque eu tenho uma fênix. Então, caso eu termine de despertar essa daqui e queira deixar ela guardada pra depois fazer uma outra coisa, eu tenho essa opção. Mas, família, é isso. Deixa o like, tamo junto. E tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!